Repórter da net diz Ele da music O mais persistente do gueto Ai, 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 ai Tá vendo você Tá vendo você Tá vendo você Oh não Não, não, não 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 Show de drip a cavalo Tão maluco Tava como couverte benzelas RABO dela parece que souco Tava como couverte benzelas Tava como couverte benzelas Tava como couverte benzelas Tava como couverte benzelas RABO dela para toda favela Toda merda do gang Toda cavalo e saigur coota gang Hoje o особенно no so ninguém RABO dela senna da nosso Parecer cavalo malu Everybody no meu baby No meu lado Cheio de dripa, cavalo, maluco Tá vendo como o cu, vou te manzela Rabo dela parece que é suco Tá vendo como o cu, vou te manzela Tá vendo como o cu, vou te manzela Tá vendo como o cu, vou te manzela Tudo as pucu e cuia, deixa a parte da terra Vivemos no bairro, o mosquito nos ferra Hoje eu tô boiando no Ferrari Muito dripa dentro do meu body Tudo dentro do meu body Rida tá boa de você safari Pode dar uma da minha colare Cheio de dripa, cavalo, maluco Tá vendo como o cu, vou te manzela Rabo dela parece que é suco Tá vendo como o cu, vou te manzela Tá vendo como o cu, vou te manzela Tá vendo como o cu, vou te manzela Repórter da net diz Ele da musica O mais persistente do gueto Tá vendo como o cu, vou te manzela Tá vendo como o cu, vou te manzela A little Pedro Tá vendo como o cu, vou te manzela Ai, 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 ai Tá vendo como o cu, vou te manzela Tô bendita do gueto Tá vendo como o cu Meu senhor Ia, ai, 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 ai Europa Acho que é yuan Tudo g VII Tá vendo como o cu, vou te manzela Desprezame pel plano Vou te manzelor Eu ajudo te manzela Eu o cu, vou te manzela Pou a calzinha De me la raiva Obrigado.